Vamos embora, todo mundo aqui, ó. Como? É o que, Tirinha? Ah, me fudendo, cara. Olha lá, o Caju, não fica brava não, caralho. Vamos embora. Ah, vai se fuder, cara. Pera aí, para ficar mais emocionante, vamos tirar uma corrida. Vamos postar uma corrida, vem todo mundo para cá. Vamos postar uma corrida, todo mundo, vamos postar uma corrida. Vamos postar uma corrida.